Eu gostaria de comentar que hoje, atualmente, nós vivemos numa era da informação. E nessa era da informação, existe muito pouca revelação. Existe muita informação na internet. Hoje você tem acesso a conteúdos de diversos assuntos. Porém, você encontra poucas informações que são reveladas. E nós estamos nesse projeto não querendo te dar todas as respostas com relação a esses assuntos. Mas querendo desenvolver no teu coração um coração de investigador. Segundo o texto de Provérbios 25, que fala que a glória de Deus é esconder as coisas. A glória dos reis é esquadrinhá-las, é investigá-las. Nós somos uma geração real. Deus tem depositado um DNA real em nós. E dentro desse DNA existe o coração de investigação. E nós queremos despertar em você fome e sede pela palavra de Deus. Fome e sede por descobrir as coisas do Espírito. Descobrir o modelo original de Deus nesse assunto. Em Mateus 16, Jesus vira para os seus discípulos, amigos que caminhavam com ele, que conheciam ele no dia a dia. E perguntam, o que eles estão dizendo ao meu respeito aí fora? E os discípulos começam a dar uma sequência de informações que eles ouviram a respeito do que se falava de Jesus. E uns falavam, aí por aí estão dizendo que você é João Batista, outros estão falando que você é Elias, outros falam que você é um dos profetas. Sabe, querido, meu irmão, minha irmã, Jesus não está buscando uma informação que você ouviu falar em algum lugar a respeito dele. O que Jesus está querendo é a revelação do Espírito Santo em você a respeito dele. E é isso que nós queremos desenvolver nesse momento. É uma busca por revelação. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nesse texto de Mateus 16, ele vira e fala, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para Pedro e fala, Não foi nem carne nem sangue que te revelou. Por isso eu te digo, Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero deixar essa mensagem para você, para você refletir, que Jesus não está esperando que nós copiemos modelos. Ah, porque assim se faz lá na Austrália, assim se faz nos Estados Unidos. Deus não quer uma informação que outras pessoas tiveram a respeito dele. Deus busca uma adoração genuína em Espírito e em verdade. E que você possa adorar a Jesus, porque Pedro estava declarando, Tu és o Cristo. E a palavra louvor tem a ver com o elogio. Adoração é o conceito que você tem a respeito de Deus, declarar quem Deus é para você. Mas como eu te disse, uma adoração em Espírito, revelada, não por informação, por revelação. E quando você entra nessa dimensão de uma adoração revelada, Jesus te revela a sua identidade. E ele vira para Pedro e fala, Você não é mais Simão, fraco. Você é rocha. E ele muda a identidade de Pedro. Queridos, a adoração, ela é capaz de transformar pessoas, ambientes, atmosferas. E recebendo essa declaração de identidade do próprio Jesus, ele recebe também o seu destino, porque a identidade e o destino estão diretamente desatreladas. E ele declara que, Você, Pedro, recebeu chaves e as portas do inferno não prevalecerão contra a eclesia. E se usa a palavra pela primeira vez, eclesia. A igreja é um sonho de Deus. A igreja é uma casa. É a família de Deus. Por onde Deus quer subir e descer com o céu. Anjos subindo e descendo, trazendo a ministração do céu para a terra. Nós somos uma ponte de conexão como igreja. do céu para o céu. Legenda Adriana Zanotto